Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein Mas, mas e se eu te deixo o pão? Tô se tu, drag, eu DJ Dodazi Tô, rapaz, 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 rapaz Que mais o que mais o que tá topo a sua Que mais o que mais o que tá topo a sua Cabelo não bate na bunda, porque essa pução é sua Meu cabelo não bate na bunda, porque essa pução é sua Então bate, 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 bate Bate, bate na minha bunda Bate na minha bunda Que a mazu, que a mazu, que a mazuquiza, tô tomada, só tapa Que mais o que mais o que você topou pra soltar Que mais o que mais o que você topou pra soltar Se você, se você quer frente, eu só vim pra cá Eu só vim pra cá Eu jacaré, jacaré Você que pediu Safada Você que pediu Que mais o que mais o que você topou pra soltar Que mais o que mais o que você topou pra soltar